Ok, muito obrigado. Mais uma do disco novo, essa é para os meus amigos que bebem, que não são poucos. O que é brindosidade, o que importa é o que te deixa tão tão escuro, que a dor eu não entendo, mas sinto a metade do meu peito, as placas, quando estou a navegar. Os quarenta dias que eu estou, no meu quarto a velha, no bicho que eu tô sozinha, tem os meus amigos que só parecem quando eu pego. Só parecem quando eu pego. Então vamos lá, né? Só parecem quando eu pego. Só parecem quando eu pego. Só parecem quando eu não sou eu. E hoje eu não... Que importa é o que te faz achar as velas? Que importa é o que te faz abrir os olhos de manhã? Já é de manhã, já é de manhã, já é de manhã. 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 Já é de manhã, já é de manhã, já é de manhã. Já é de manhã, já é de manhã, já é de manhã. Já é de manhã, já é de manhã, já é de manhã. Obrigado.